Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br onde você encontra diversos produtos, camisetas, camisetas que brilham no escuro, caneca, o nosso livro, Assombrado, a história do canal e também do casal, e também a caixa assombrada, não perca a caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci, tá? Porque dia 31 de outubro aqui no Brasil é dia do Saci. Você vai receber nessa caixa um lindo incensário, tá? O incensário pra incenso de cone, de cascata, onde a fumaça vai sair pela boca do Saci como se ele estivesse soltando a fumaça do cachimbo dele. Você também vai receber aqui, ó, um saquinho com vários desses incensos de bambu, porque o Saci vive no bambu, tá? Não é mesmo? Aqui, ó, você vai receber esses incensos pra colocar aqui em cima. Vai receber também um sino dos ventos. Opa, enroscou no fio do fone. Ai, tá enroscado. Aí, aqui, ó, um sino dos ventos de bambu, com esse sonzinho tão gostoso aqui, ó, quando bate o vento, ou quando vier o redemoinho do Saci, ó, tá? É um sino dos ventos de bambu, muito gostoso de ouvir, tá? Bambu, bambuzá, Saci. E você vai receber também, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, uns gorrinhos, um gorrinho, né? Representando aí o gorrinho do Saci, tá? Você vai receber um gorrinho de lã aí, com o símbolo do assombrado. Do assombrado. Então, tá bem legal essa caixa. Claro, tem comidinha também, card de receita e tudo mais, né? Que vocês já sabem. Então, não deixe de adquirir a sua caixa Saci. Corre, garante a sua, tá bom? Que ainda dá tempo. E vamos pro relato de hoje, que é este daqui. A bruxa de praga. Vamos ver. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou uma pessoa vivida. A minha crença no oculto era praticamente zero antes desse relato. É um moço que nos conta, tá? Eu tenho 47 anos e uma vida bem vivida. Sou artista, músico e tenho uma carreira sólida e reconhecida. Moro em Viena, na Áustria. E fiz uma pequena viagem à praga pra fazer uns contatos artísticos. E caminhando ali ao redor do famoso cemitério de praga, eu vi uma casinha, com vários símbolos pagãos na entrada. Como estava aberto, julguei ser algum tipo de museu ou algo do gênero. E entrei. Uma jovem falou comigo em alemão perfeito, dizendo que estava à minha espera. Eu sorri e adentrei. Um cheiro de incenso. E na realidade, eu vi que ela me levou pra uma sala, com uma mesa redonda. E ali eu vi um tarô. Me assustei, porque pensei que ela era uma cigana. E cigano nessa parte da Europa, eles roubam. Já estava decidido em partir dali. Quando ela disse em inglês. Você é o artista, certo? Aí ela me perguntou... Não, a pergunta, perdão. A pergunta me atordoou por um momento. Tipo, como ela sabia, né? A pergunta me atordoou por um momento. Comecei a pensar que devia ter algo em mim que me denunciava. Esse povo é muito atento aos detalhes. Mas não me vinha nada assim, porque eu estava vestido normal. Sem o meu instrumento de trabalho, não tinha nada que denunciasse que eu era uma artista. Sentei na mesa e ela começou a cortar o baralho e mandou eu me acalmar. Ela se apresentou pra mim. Então, ele não disse se os nomes estão trocados, mas... Não sei se eu vou falar o nome dela, mas... Um nome, será que eu falo o nome? Tá, eu vou falar. Porque também é lá em Praga e tal. Miroslava. Tinha aí seus 30 anos, bonita, loira e um olhar ambíguo. O que seria um olhar ambíguo? Você não sabe se é... Enfim. Me disse de uma vez, assim... Artista, você vai reencontrar o seu único e verdadeiro amor esse ano. Tudo vai parecer impossível. Haverá mil obstáculos. Mas ela vai aparecer na tua vida mais de uma vez esse ano. Vai ser fundamental o encontro de vocês. Vai dar início ao processo de libertação dela. Pra finalmente vocês cumprirem o destino de vocês. Almas gêmeas. Olha, imagina, gente. Você tá no lugar. Você dá de cara com um negócio desse. A mulher te chama pra dentro. Fala que tava te esperando. Pra falar um negócio desse. Você sai de lá com as esperanças, meu. No fundo, eu estava duvidando. Mas muito mesmo. E estava esperando já a conta. De quanto ela ia me cobrar por isso. E ela não me cobrou nada. E ela continuou. Que eu não precisava buscar. Que a moça em questão ia me buscar. Ela mesma ia dizer que era impossível. E ela mesma ia tornar as coisas possíveis. Ela vive em uma prisão emocional. Que é muito difícil de sair. Mas o nosso encontro vai dar origem à mudança na vida dela. Bom, dois meses se passaram. E durante uma viagem aos Estados Unidos. Antes de um conserto. Eu passei muito mal. Fui parar até no hospital. E subi uma foto no Instagram no hospital. E essa mesma foto teve um like de alguém muito especial na minha vida. A fulana. Ela foi o meu primeiro tudo. Meu primeiro amor. Minha primeira mulher. Primeira mulher que eu levei pra conhecer os meus pais. A vida se encarregou de separar a gente aos 19 anos. Ela foi cursar direito em outro estado. E eu fui estudar música em Paris. E ela estava ali. E lá estava ela. Ela estava ali agora. Curtindo a minha foto. Quando fui ver o perfil. Casada. Mãe de três filhos. Começamos a conversar. E ela me confidenciou que era casada. E o marido era doente de ciúmes. Que todos os amigos viam que ela tinha uma relação abusiva. E que ela já estava conformada. Que aquele era o destino dela. Ela me contava as atrocidades que ele fazia com ela. A destratava até na frente dos pais. Ou dos amigos. Começamos a conversar. E tudo veio como se tivesse sido ontem. E não há 25 anos atrás. Terminei viajando ao Brasil. E o encontro que era impossível. Acabou acontecendo. Aquele toque. Aquele beijo. Aquele cheiro. Exatamente igual a 25 anos atrás. Por mais que ela dissesse que era impossível. Que não tinha como me ver de novo. Sempre aparecia uma oportunidade. Já tínhamos uma intimidade grande. E o nosso idilio durou 3 meses exatos. Até que por um descuido dela. O marido descobriu um e-mail inocente. E começou a me perseguir. Escrevendo e-mails ameaçadores. Que a princípio eu ignorei. No meio disso. Lembrei das palavras da Miroslava. Que tudo estava escrito. Que ia ser difícil. E que isso ia ser o começo da libertação dela. Que eu não me preocupasse. Que por mais impossível que parecesse. As coisas iam tomar um rumo. Ela foi obrigada a me bloquear de tudo. Discutir todos. Descurtir todos os posts que ela havia curtido. E me bloquear de tudo. Há dois meses eu tenho poucas notícias. Através de amigos em comum. No aguardo de ver o final da profecia da bruxa de praga. Gente do céu. Olha isso. E aí gente. O que vocês acham? Vocês acham o que? Ah, vai falar. Vai falar que é coincidência. Eu estou tentando achar uma coisa. Vai falar que é coincidência, gente. A mulher lá em praga. Não sei o que lá. Puxar. Falar disso. E ele reencontrar essa pessoa. Vai parecer impossível. Realmente. Ela está casada. Tem três filhos. É um relacionamento difícil. Mas até eu agora vou ficar aguardando o desfecho dessa história. Vou querer saber depois. Viu? Bom. De nós aí pra você, boa sorte. E eu acredito que o negócio vai rolar sim. Depois que a mulher falou daquele jeito. Ela não cobrou. Ele já estava esperando. Ela tinha que passar aquele recado mesmo. E ela alguma coisa falou pra ela passar aquele recado naquela hora. Né? Muito legal, gente. E você tem uma história parecida? Manda a história aqui pra gente. Deixe seus comentários aqui. Deixe o seu comentário sempre com respeito, por favor. E a gente se vê num próximo relato. Beijos pra vocês e fui. Tchau, tchau.